Hey, hey, drop it now, dance for the steel, touch the ground Don't be shy girl, go badancer, shake your body like a belly dancer Hey, hey, drop it now, dance for the steel, touch the ground Don't be shy girl, go badancer Se for menina valentina, se for menino é Na onda que eu tô, é certo de eu gozar Hey, hey, drop it now, dance for the steel, touch the ground Don't be shy girl, go badancer, shake your body like a belly dancer Tá de Juliet, Romeo 2 e double shocks 18k no pescoço, de eco e nike shock Tá de Juliet, Romeo 2 e double shocks Vale mais de um barão, esse é o bonde da Oakley A noz soporta a Oakley Quem não é? Não se mede A noz soporta a Oakley, é o bonde da Juliet Quem não é? Não se mede A noz soporta a Oakley, é o bonde da Juliet Yeah! E no baile o que destaca é o pretão de APFest